Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, que você já sabe, né? Pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, não apenas aqui no Cabeça pra Cima, mas também toda a nossa programação da Rede Boas Novas de televisão. Obrigada também a você que tem mandado sugestões de temas, indicação de assuntos pra gente estar falando aqui no Cabeça pra Cima. Temas que são importantes pra você ou temas que você considera gerais e de importante da coletividade. Isso é muito bom, porque aí a gente vai buscar pessoas e vai buscar especialistas pra falar e ajudar você nas reflexões que você está precisando. Nosso objetivo é esse, ajudar você a ter uma vida melhor, uma vida plena e abundante. É ajudar você a sentir aí pertinho de você o amor de Jesus. Essa é a nossa missão, abençoar vidas. E é muito bom saber que temos cumprido a sua missão juntinho de você. Não podemos deixar de registrar aqui também o nosso agradecimento a você. Querido, semeador de Boas Novas, que tem orado pela Boas Novas, que tem estado ao nosso lado aí, semeando em terra fértil, pra que a gente consiga continuar no ar 24 horas por dia. E pra que a gente consiga também aí o nosso plano, né? O nosso programa de digitalização. Contamos com você, pedimos as suas orações. Agora a gente tem aí um tempo que é decisivo nessa história e nós precisamos contar muito com as suas orações, com o seu apoio e com a sua semeadura. Que Deus possa te abençoar, que ele possa multiplicar as sementes ofertadas e que também ele possa atender os desejos do teu coração no dia a dia. Te cobrindo de graça e de misericórdia. Queridos, Cabeça pra Cima de hoje, volto a falar com vocês sobre o MOVA. Lembra? MOVA é aquele plano de vida saudável, que ele é baseado em princípios cristãos e princípios médicos. Nós já conversamos aqui sobre o movimento, conversamos sobre o objetivo e hoje a gente vai conversar sobre verdade, o V lá do plano MOVA. Como é que verdade pode se inserir num plano de vida saudável? É o que você vai conhecer, é o que você vai saber já já, acompanhando a gente no programa de hoje. Começamos com o nosso informativo. A saúde é o maior problema do Brasil, de acordo com pesquisa do Datafolha, realizada com 2 mil entrevistados em todo o país. Entre as preocupações do brasileiro, ela foi apontada por 45% das pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa é considerada ativa quando pratica alguma atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, no seu tempo livre, com duração mínima de 30 minutos. Essa preocupação gerou o grupo evangelístico MOVA, que busca, em palestras de profissionais relacionados às áreas esportivas, incentivar o cuidado do corpo e também da mente. É isso aí, corpo, mente, espírito. MOVA, ele se preocupa com cada uma das pessoas de uma maneira integral. Por isso, ele tem base médica e tem base bíblica, ou tem base bíblica e tem base médica, né? As duas coisas se juntando, se unindo para mostrar que o plano de Deus para a gente é o plano de uma vida plena e abundante. Hoje a gente volta a falar sobre o MOVA e vamos falar sobre o V, M-O-V-A. Verdade é o tema de hoje. Conosco, Silas de Freitas, ele que é pastor, psicólogo clínico, autor do livro Corra para Viver. E também que não fica só na teoria, não, você já sabe. Ele é corredor de corridas de rua, meia maratona, maratona. Isso aí, né, pastor? Nada de só falar, é falar e agir. É verdade. Prazer estar aqui novamente, programa Cabeça para Cima, hoje para falar de verdade. Isso aí, falar de verdade. Pastor, assim, uma alegria ter vocês aqui mesmo, sabe? Porque a receptividade do público tem sido assim extraordinária sobre esse assunto. Exato. Acho que já tem assim uma consciência clara da necessidade da gente cuidar do corpo, mas que não pode deixar a alma separada não, o espírito, a gente tem que cuidar integralmente. Mas deixa já já o seu falar, quero primeiro aqui apresentar o Rômulo Ostman, você já conhece. O Rômulo é o médico da dobradinha pai e filho e ele é pós-graduado em nutriendocrinologia funcional. Obrigadíssima, Rômulo, por dedicar tempo para a gente aqui. É um prazer enorme estar aqui, falando verdadeiramente, é um prazer estar aqui, falando hoje sobre verdades. Espero que a gente possa abordar esse assunto aí de uma forma bem saudável. Pois é, né? Pois é. E assim, é uma verdade que cada dia mais há necessidade de uma consciência de que a gente precisa se preocupar com a saúde. Se precisa se preocupar com a saúde, não é uma questão aí, a gente não está falando de estética, a gente não está falando... é saúde, ela faz toda a diferença. O nosso informativo falava isso, né? É a necessidade, a importância da saúde na vida das pessoas. Isso que moveu vocês? É verdade, isso que moveu a gente. A nossa preocupação realmente é levar ao povo de Deus, especialmente, essa compreensão de que a verdade da palavra de Deus nos dá substância, nos dá base para buscar uma vida saudável. E isso é a nossa mensagem, a nossa pregação. Aham, sem dúvida, sem dúvida. Pastor, eu quero, pastor e Rômulo, eu quero já já entrar, né, na gente, na questão da verdade mesmo dentro do plano. Mas eu acho que é bacana, sempre nesse início de programa, a gente relembrar um pouquinho para quem ainda não nos assistiu, para quem está começando a nos assistir a partir de hoje, e que vai buscar os outros programas lá no nosso site, no YouTube, etc, né? Porque isso tem acontecido, as pessoas me ligam, me mandam mensagem, dizendo, como é que eu posso ver o outro programa, está lá, pode ir lá. Vamos relembrar um pouquinho o que que é o MOVA, como é que ele surgiu nessa dobradinha de vocês, e o que que é o MOVA? Vou deixar o Romulo lá. Então, o plano MOVA surgiu justamente desse diálogo entre o pastor, um conhecimento vasto aí da parte da Bíblia, e um médico, filho, pai e filho. E a gente tentou reunir algumas características importantes que a gente acha para que se tenha uma vida longa e saudável. E o que que a Bíblia e o que que a ciência falam disso? Então, o MOVA a gente colocou numa palavra, e essa palavra, cada letra, então, significando alguma dessas características. M do MOVA de movimento, de exercício físico, enfim, O de objetivo, e a gente falou aqui no nosso último encontro, V de verdades, verdades bíblicas, verdades que não são mutáveis, e algumas verdades científicas que são mutáveis, e A de alimentação, um assunto extremamente importante para que a gente tenha uma vida saudável, que também está incluído dentro da Bíblia. Esse é o plano MOVA. Tem uma telespectadora que mandou perguntar para vocês o seguinte, ela disse que achou super interessante essa questão, especialmente sendo vocês pai e filho, e ela diz o seguinte, tanta gente fala de saúde hoje em dia, como é que foi, em que momento esse clique apareceu, de juntar as questões bíblicas com as questões médicas, como é que surgiu esse clique entre vocês? Mais pela questão médica, mais pela questão bíblica, teve um momento específico em que aquela luzinha acendeu? Nós começamos a conversar sobre isso, antes dele fazer o curso de nutriendocrinologia. Na verdade, eu já há uns sete ou oito anos, venho procurando viver uma vida saudável, correndo corridas de rua, procurando me alimentar, e ele sempre me acompanhando como médico, médico anestesista, e ele sempre me dando dicas também, me acompanhando até em corridas, corremos juntos, e aos poucos ele também foi despertando para esse lado, de investir mais na saúde e menos na doença. E quando ele foi fazer o curso de nutriendocrinologia, nós começamos então a trocar mais informações. Então, ele falava alguma coisa, eu encontrava a base bíblica para aquilo, e então nós fomos fazendo esse diálogo entre a ciência e a teologia, entre o médico e o pastor, e fomos encontrando muitas coisas em comum, e que nós precisamos ministrar e falar isso para o povo de Deus especialmente. Claro que é para todos, mas especialmente para o povo de Deus. E daí, então, surgiu o MOVA, que foi baseado em algumas palestras que nós fizemos, e daí desenvolvemos todo esse projeto. Mas eu acho que o clique mesmo foi a minha busca por uma saúde, eu tenho um histórico familiar bem desfavorável em relação a problemas cardiológicos, e a gente começou, eu comecei a procurar, há sete, oito anos atrás, realmente entrar numa velhice de uma forma mais saudável. E ele, com o curso de nutriendocrinologia, fomos fazendo esse link, esse contato, até que surgiu o MOVA. Eu mesma sou testemunha desse seu olhar para a saúde física, saúde espiritual, tantas vezes, ministrações que o senhor fez na igreja, voltados para essa questão, trazendo esse direcionamento, e assim como eu também trabalho, fazendo aqui o cabeça para cima, e a gente falando tanto em saúde, isso já me chamava atenção também, já me deixava encantada de ver. Caramba, como é bom a gente poder perceber que a Bíblia tem razão, e como que a saúde da gente está também ligada à questão espiritual. Aliás, doutor, dizem, e dizem que até já é comprovado, assim, cientificamente, que quem tem fé, quem efetivamente confia no senhor, e eu vou trazer essa confiança para Deus, consegue sair melhor das doenças, consegue se recuperar mais rapidamente. A sua experiência confirma isso? Muito. Eu trabalhei durante um tempo no Instituto Nacional do Câncer. Então, lá nós só atuávamos sobre o câncer. E a gente percebia claramente como que aquelas pessoas respondiam, principalmente as cirurgias, aquelas pessoas que estavam mais apegadas a alguma coisa, a fé, enfim, faziam uma oração, a gente sentia naquilo, e a gente via como que eles desenvolveram melhor aquilo. Tem uma frase muito interessante que diz, se você pensa que pode, ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. se você pensa que você pode, que alguém vai te ajudar, que você tem uma luz de alguém, de Deus, enfim, que tem uma ação sobre a sua vida, você se cria um estímulo. Enfim, isso é cientificamente comprovado, porque a gente, nesses estudos, começa a pegar essa população e ver como que eles se saem de uma melhor maneira, tratando alguns problemas de saúde. e isso é uma verdade, uma verdade. Pois é, e aí o psicólogo também confirma isso. É, eu participei de um congresso em Gramado e uma pesquisa de uma psiquiatra, ela estudou vários hospitais, e interessante que ela não tinha nenhuma relação com a fé evangélica, mas ela quis comprovar isso que você afirmou, e ela fez uma pesquisa em vários hospitais na Grande Porto Alegre, e ela trouxe essas informações para o congresso de psicologia que nós tivemos, dizendo que ela realmente chegou a essa conclusão, o tempo de internação das pessoas que realmente professavam a sua fé em Deus, a sua fé em Jesus, era um tempo de internação menor, eles tinham uma recuperação mais rápida, e ela trouxe essa informação como um dado para os psicólogos que estavam lá reunidos. Então, isso é uma comprovação também no campo da psicologia, se percebe que isso tem uma grande influência sobre o emocional também, quer dizer, o espiritual fortalecendo o emocional e daí agindo de uma maneira poderosa sobre o corpo, sobre o soma, sobre o físico. Ainda essa semana, não, essa semana não, já foi semana passada que a gente estava começando agora, mas na semana passada, nós estávamos conversando aqui sobre o chamado mal do século, doenças que elas têm aparecido atualmente, de uma maneira, assim, muito volumosa, como a depressão, como a ansiedade, etc. E que são doenças que, elas aparecem, muitas vezes, como doenças da alma, e que daqui a pouco elas começam a se transformar em questões físicas, e hoje em dia, as pessoas estão, assim, 70% da população mundial adoecida, efetivamente adoecida, por conta de um estilo de vida, estilo de vida, né? Isso me fez lembrar vocês, né? Lembrar o povo, porque é tudo que vocês falam, né? Que, na verdade, é preciso um conjunto de situações para que você consiga ter uma vida efetivamente saudável. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Olha só, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, e a gente volta exatamente com essa questão. O que é verdade dentro do plano Mova? Tá bom? Vamos lá. Movimento Objetivo, Verdade e Alimentação, são os quatro pilares do plano Mova, que a gente está aqui conversando hoje, especificamente, sobre o V, Verdade. O que é esse V de Verdade dentro do plano Mova? Nós precisávamos ter uma base de construção, né? Do plano, do projeto em si. E nós, evidentemente, construímos essa base em cima de uma verdade inelutável, de uma verdade imutável, que é a palavra de Deus. Há muitas verdades no mundo, na ciência, por exemplo, na sociedade, no senso comum, mas nós queremos verdades, nós queríamos basear o plano Mova numa verdade que pudéssemos realmente nos assentar dela com toda a confiança. Há muito engodo, há muita mentira, há muito engano, há muita propaganda enganosa em tudo que se refere à questão, muita coisa que se refere à questão da saúde, da alimentação. E nós queríamos procurar uma base de sustentação firme, que a gente pudesse realmente se basear nela, não é? E nós fomos buscar essa base de verdade na palavra de Deus. Então, a verdade do plano Mova é a verdade da palavra, a verdade da palavra de Deus. Mas, você está colocando isso, e de fato, hoje em dia, às vezes, a gente fica até em dúvida, porque surgem tantas propostas de remédios, de processos, de atividade, faz assim, faz assado, tantas propostas para uma vida saudável e que você começa a fazer aquilo, mas aí que te acarreta outro problema e outro problema e outro problema. Então, a gente fica, às vezes, meio tonto mesmo para saber o que seguir, o que fazer, o que é bom, de fato, para que se siga e que isso possa arredondar na saúde, na saúde integral do indivíduo, verdade da palavra de Deus. E qual a importância da verdade para se ter uma vida equilibrada, por exemplo? Quando a gente trouxe essa palavra verdade, a gente falou de verdades imutáveis, da Bíblia não mudam, as verdades da Bíblia não mudam. Só que a ciência tem as verdades mutáveis, existe uma frase que diz, não existe verdade absoluta na ciência. Mas, quando eu falo essa frase, é verdade? verdade, ou seja, é um paradoxo. E as verdades não são absolutas na ciência justamente porque elas são mutáveis. Mas o fato delas mudarem também não deve deixar que a gente não entenda nesse momento quais são as verdades para agora. Eu cito o exemplo do ovo quando a gente fala na parte de alimentação que num certo momento a verdade era que o ovo era ruim para a saúde. E agora a verdade parece que o ovo faz bem para a saúde. Ou seja, nós vivemos nesse contexto científico, onde num certo momento. Mas isso faz parte da nossa evolução. A gente precisa entender. Mas eu acho que quando a gente tem um pouquinho de bom senso, de perspectiva, onde a gente vê algumas coisas que estão num plano bem engajado, eu acho que é isso que a gente deva estar seguindo. Hoje em dia a informação é muito rápida. Eu assino várias revistas de ciência e aí isso todo dia chega um artigo novo. A gente precisa estar nesse contexto aí entendendo essas mutações. Você falou do ovo mas a gente tem o ovo, é o café, é o chocolate, é uma hora isso é ótimo, outra hora não é mais, uma hora é a manteiga, outra hora é a margarina, outra hora é o glúten, outra hora não sei o que, o glúten é ruim, mas não é ruim, é bom, meu Deus, a gente fica enlouquecido, efetivamente enlouquecido com essa questão. Agora, pastor, a gente sabe, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, mas quando a gente está falando de um plano de vida saudável, quais são as verdades bíblicas que você vai trazer, que você vai extrair para incluir num plano assim? Celeste, eu poderia falar primeiro em algumas verdades básicas sobre a qual nós construímos outras verdades e vamos buscar outras verdades secundárias. Eu diria que as três verdades básicas do plano Mova e que a gente vai encontrar na Bíblia é primeiro que Deus nos ama incondicionalmente, não é? Deus ama quem é obeso, Deus ama quem é sedentário, Deus ama o atleta, Deus ama a pessoa que pratica exercícios, que faz uma alimentação saudável, Deus ama todas as pessoas. Pessoas mutiladas. Pessoas mutiladas, pessoas que têm dificuldades, enfim, até de locomoção. Então, a primeira base é essa, Deus nos ama vamos dizer, indistintamente. Segundo, Deus nos conhece inteiramente, Ele sabe quais são as nossas possibilidades. Ele sabe o que cada um pode fazer em termos de exercício, em termos de alimentação, a Bíblia diz que Deus nos sonda e Ele nos conhece. Então, nós sabemos que Deus nos ama, Deus nos conhece e sabemos também que Deus nos transforma integralmente. Essa é uma outra verdade. A Bíblia diz que há o interesse de Deus de nos preparar corpo, alma e espírito para o encontro com Jesus. Corpo, alma e espírito. Então, Deus quer agir no homem integralmente. Então, eu diria que essas são as três verdades básicas, fundamentais, sobre as quais nós nos assentamos. Existem algumas outras verdades que a Bíblia fala, por exemplo, sobre comer doce, sobre viver vida longeva, enfim, outras questões que a gente realmente pode encontrar na Bíblia também, informações verdadeiras sobre algumas questões da nossa vida e para termos uma vida saudável. Pastor, eu acho um barato essa questão, a Bíblia falar sobre comer doce. Quero te dizer que quando eu mandei, quando eu enviei para uma pessoa que estava preparando os slides, diz assim, a Bíblia recomenda não comer doce. Ela diz, isso não está na Bíblia, não. Aí eu pedi para ele abrir lá em Provérbios quando diz que o excesso de doce, o excesso de mel, de açúcar, é prejudicial à saúde. Aí eu olhei esse texto lá em Provérbios e disse, é verdade, tem sim. É incrível, né? É incrível mesmo essa amplitude da Bíblia, um livro que foi escrito há tanto tempo, mas que é tão atual, tão atual e a gente vai tirando lições, né? Para o nosso dia a dia, o tempo todo e ainda me estendendo um pouco nessa questão, né? Da gente confiar nessa verdade de que Deus nos ama. Porque muitas vezes a gente acredita completamente, né? De que porque, ah, porque meu cabelo é enroladinho, Deus gosta mais do pessoal de cabelo liso, ah, porque eu sou gordinha, então, né? Deus não vai gostar muito de mim. É, 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 como que muitas vezes a gente acredita nessas mentiras e como isso nos derruba, como isso nos derrota diante da vida, diante de trabalho, né? Das verdades do eu não posso, você não é capaz e isso efetivamente é capaz de tirar a alegria, tirar a saúde, tirar a condição de vida de qualquer pessoa, né? De qualquer pessoa. Mas, pastor Silas está falando aí em verdades bíblicas e verdades médicas, doutor Romulo. Pois é, como eu falei, essas verdades mutáveis, né? O tempo todo e a gente vê isso no dia a dia. e os pacientes acabam ficando tensos e um pouco perdidos, né? Numa certa, num certo tempo na medicina, essas verdades só pertenciam aos médicos, só os médicos sabiam. E hoje as informações estão aí, os pacientes precisam estar então direcionados. A gente fala sobre três verdades interessantes sobre parte de alimentação e que a gente precisa de um certo equilíbrio, né? O assunto relacionado ao sal que a gente viu que durante um tempo sempre se orientou a não se comer muito sal e hoje em dia existe um tipo de sal que é bem interessante que é o sal integral. A questão do sol, né? Que a gente vive um tempo de heliofobia, ou seja, o medo do sol e esse medo do sol tem levado algumas consequências para a gente a baixa de vitamina D que é fundamental para a nossa saúde e eu acho que os pacientes devam suplementar vitamina D. E a questão do sono, né? Coisas que foram faladas durante um tempo e hoje em dia a gente sabe principalmente a qualidade do sono talvez o momento mais importante do nosso dia onde a gente precisa de um reparo ou seja, são algumas verdades que a gente aborda dentre tantas outras que precisam ser trabalhadas dentro de um equilíbrio. Posso perguntar qual é o melhor horário para a gente pegar sol? Sol! Esse é um assunto... Qual é o melhor horário para pegar sol? Dada essa importância do sol, né? Da vitamina D. Esse é um assunto muito controverso, né? Se um dermatologista me ouvir aqui a gente vai ter um debate aqui bem interessante. Existe um momento ideal que é diferente do que os dermatologistas falam por conta do cuidado da pele. Mas é entre 11 e 1 hora. Só que o pegar sol que eu recomendo não é ficar esse tempo todo. 15 minutos de exposição para que a gente possa absorver vitamina D. E o restante do tempo com proteção e tudo mais. Mas esse é o momento onde o sol está numa angulação que permite que a sua pele consiga, então, desenvolver essa vitamina que é fundamental para o nosso organismo. Ela é fundamental. E a gente, então, consegue esses benefícios nesse horário. Não que a gente tenha que ir para a praia e ficar exposto 4, 5 horas nesse horário. Mas 15 minutos, pelo menos, para que tenha um bom desenvolvimento de vitamina D. E aí, toma o suplemento e se expõe ao sol e aí você tem o resultado perfeito. Exato. A suplementação é justamente por conta desse estilo de vida que a gente vive. A gente está aqui, a gente não tem o sol agora. Vou entrar no carro que tem sufilme e não tem sol. Vou chegar no meu apartamento e não tem sol. Ou seja, esse é o nosso estilo de vida. E a gente consegue suplementar isso hoje em dia de forma bem segura e bem tranquila. O importante é a dosagem. precisa de um médico para um acompanhamento para saber como é que está essa dosagem. 95% dos pacientes que chegam no consultório estão com a vitamina D baixa. Olha só, olha só. Pois é, né? Isso são coisas que estão no nosso dia a dia que são importantes da gente conhecer e quando a gente conhece e pratica isso se reverte de uma forma positiva na nossa vida. pastor. A Bíblia fala e a gente repete 500 vezes esse versículo que é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é usado no Mova? Como é que isso se aplica dentro do Mova? Por exemplo, essa verdade da ciência que o Rômulo acaba de falar. Quando a Bíblia diz que nós devemos conhecer a verdade que a verdade vai nos libertar, esse libertar aí é realmente não apenas libertar, por exemplo, do pecado, mas nos libertar de informações que possam estar conspirando contra a nossa saúde. O Rômulo disse em um dos programas aqui conhecimento é poder e o que é que nós temos que conhecer? A verdade. Primeiro a verdade bíblica, primeiro que Deus nos ama, Deus quer que tenhamos uma vida saudável, Deus nos instrui sobre uma alimentação, Deus nos construiu para o movimento, para o exercício, nos dando músculos, ossos, articulações, quer dizer, então isso é verdade e existem outras verdades como, por exemplo, a verdade da ciência, a verdade sobre a vitamina D, então se nós temos contato com essa verdade, essa verdade vai nos libertar de uma vida empobrecida, de uma vida com outras dificuldades, vai nos dar condições de vivermos uma vida mais saudável. então nós temos colado em nós algumas informações que às vezes herdamos dos nossos pais, às vezes trazemos do senso comum e que não são informações boas, são enganos, são engodos, mas que a gente tomava como verdade. Então, quando a gente usa esse versículo conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, nós cremos que o conhecimento da verdade bíblica, mas também o conhecimento da verdade científica, da verdade da medicina, que são verdades mutáveis, mas são verdades também. Verdade. E também essa questão, né, pastor, eu acredito nisso, até não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psicológico também, né, encarar a verdade, falar a verdade, praticar a verdade, isso é extremamente libertador, isso faz bem para a alma, né, e o que faz bem para a alma, faz bem para o físico também, não faz? Faz, com certeza. Faz bem para o físico, né, porque quando a gente está bem, tem mais disposição, tem mais disposição para fazer exercício, tem mais disposição para comer bem, para fazer opções de comida, para se segurar no doce, você já falou disso aqui, é um ciclo, né, você estando bem, você tem uma tendência a fazer mais exercício, fazendo mais exercício, você fica melhor, você estando melhor, você quer fazer mais exercício, isso com exercício, alimentação, enfim, com essas verdades que elas se retroalimentam, né, a gente consegue seguir nesse caminho. Aham, perfeito. Eu já preciso para o intervalo, vou dar minha paradinha aqui e eu volto já já, eu queria saber se a Bíblia ensina a perder peso, se de verdade a Bíblia ensina a perder peso, né, a Bíblia, ela também nos promete aí vida longa, essa promessa é para os nossos dias, hoje em dia, parece, né, que as pessoas estão ganhando mais tempo de vida, né, essa vida, né, eu gosto muito de falar e tem tudo a ver com cabeça para cima, a gente tem que viver de cabeça para cima, né, uma vida longa, é plena e abundante, o que é essa vida plena e abundante que o Senhor preparou para a gente no retorno, tá bom? Vamos lá. Isso aí, queridos, a gente aqui, né, hoje de novo aqui com o pastor Silas e com Rômulo, falando sobre o Mova, o plano de vida saudável, que ele é baseado em verdades, é baseado na palavra de Deus e também em conceitos médicos, né, essa dobradinha maravilhosa que aí vai sim nos garantir vida plena e abundante. Então, eu quero voltar com essa pergunta, a Bíblia ensina a perder peso, o pessoal já estava dizendo aí que ensina assim, é só fazer jejum, como é que é isso, pastor? Bem, é verdade que a Bíblia não tem um manual, com regras específicas para que você então vá perdendo peso, mas nós acreditamos e isso o Rômulo pode complementar, que as pessoas podem encontrar o seu peso, o seu IMC adequado, né, se realmente seguir alguma orientação bíblica, que é se movimentar, porque fomos criados para o movimento, né, e se fizer uma alimentação saudável, uma alimentação natural, a pessoa que está com excesso de peso, é interessante que depois da clínica de vida saudável que fizemos na igreja de Copacabana, eu tenho recebido muitas informações, estávamos lá na igreja ontem de manhã, eu e o Rômulo, e uma senhora veio trazendo uma fotografia mostrando que ela já está na academia, mostrando ela na esteira, e ela disse que em dois meses ela perdeu seis quilos, então ela perdeu seis quilos baseado em quê? Baseado na crença que Deus queria que ela tivesse uma vida saudável, e aí ela começou a se exercitar, se matriculou numa academia e começou a fazer uma alimentação mais saudável, e ela perdeu seis quilos, então a Bíblia não ensina como perder peso, mas a Bíblia ensina como viver uma vida saudável, agora essa questão do jejum, por exemplo, eu acho que isso é uma coisa bem interessante também, eu acho que o Rômulo tem alguma coisa a falar sobre isso, né? É, o jejum é colocado muito na Bíblia, né, a gente vê em algumas passagens, o jejum hoje em dia tem ganhado uma tensão bem interessante, né, porque ele tem para alguns pacientes específicos, isso pode trazer benefícios muito grandes, e não necessariamente ser um jejum de um dia inteiro ou dois dias inteiros, mas você, de repente, fizer a sua última refeição do dia por volta de seis, sete horas da noite, e fazer a próxima refeição no outro dia um pouco mais tarde, isso gera um tempo sem se alimentar, isso pode trazer alguns benefícios para alguns pacientes, principalmente os pacientes que têm relação com diabetes, a resistência insulínica diminui muito, ou seja, o jejum tem sido um foco de atenção interessante para vários mecanismos para trazer saúde, então, o que a gente chama de jejum intermitente, é num certo dia da semana você escolher para fazer uma diminuição da ingestão de calorias, de forma orientada, claro, com o profissional e tudo mais, vendo o que é importante de hidratação, mas o jejum é visto hoje em dia como uma boa técnica em termos de saúde, não para perder peso, isso é um outro assunto, mas em termos de saúde tem alguns benefícios já comprovados na ciência. Até porque essa história de jejum para perder peso não é bem por aí, né? Não, não é bem por aí. Muito longe disso, exato, muito longe disso, porque o nosso organismo ele tem as leituras como você mesmo já indicou aqui. A gente deve emagrecer comendo, eu sempre falo isso no consultório, não é a questão da comida, enfim, o que você come, o que você faz, mas a gente consegue emagrecer comendo, esse é o meu objetivo. Tá certo. Então, essa de novo para o pastor Silas, Deus promete na Bíblia vida longa, né? Ele promete vida longa, essa promessa é para os nossos dias em que medida, pastor? A Bíblia diz, Deus diz assim, eu vos darei vida longa e lhes mostrarei a minha salvação, tá? Isso está nos salmos. E eu acredito que realmente Deus deseja que nós tenhamos vida, a Bíblia diz, vida abundante, vida plena, né? E essa vida abundante, eu acredito que é uma vida saudável também, não é? E se nós buscamos saúde, nós temos muito, se nós buscamos viver uma vida saudável, nós temos a grande possibilidade de aumentar a nossa possibilidade de viver mais tempo. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para viver eternamente, mas o pecado entrou no Éden e o homem passou a ser finito, mortal. mas eu acredito que Deus continua querendo que a gente viva muito tempo aqui na Terra, até para testificar dele, não é? Eu me lembro, por exemplo, quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou e o entendimento da teologia é de que Jesus estava diante de uma cena que ele não gostaria que estivesse acontecendo com o homem, que era a morte, não é? Então, a morte do homem não é um desejo de Deus, ela é uma consequência das escolhas do homem. Então, Deus quer protelar, Deus deseja que a gente viva mais tempo na Terra, até para fazer a obra dele, para testificar do amor dele, não é? E para ver, como diz a Bíblia, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Então, Deus quer nos dar vida longa, mas eu acredito que na ciência também existem informações de como se pode ter essa vida mais longeva, não é? Até porque vida longa tem que ser com saúde. Com saúde, tem que ser com saúde. Esse é um grande ponto, por isso que eu acho que o plano Morva é extraordinário, porque pega a Bíblia como base e a Bíblia é perfeita, não existe mutação nessas verdades. E ela fala sobre vida longa e é o que a gente tem vivido, né? Antigamente, a expectativa de vida há séculos atrás era 19 anos, a pessoa nascia, tinha a perspectiva de morrer com 19. Hoje, nossa expectativa de vida em torno de 80 anos em alguns lugares. Ou seja, parece que estamos vivendo mais. Isso é, eu acho que é um desejo de Deus e o que está na Bíblia também. Mas a Bíblia é perfeita porque ela não fala só sobre vida longa, ela fala em vida abundante. Quando eu ouço essa palavra abundante me vem logo uma coisa assim de saúde, é uma vida que você esteja feliz, que você esteja bem, que você não esteja com as suas doenças. Isso é vida abundante. E essa é a questão que a gente tem vivido. Estamos vivendo mais, mas por conta das nossas escolhas não temos vivido essa vida abundante. Temos ficado mais doentes, vivendo mais tempo, mas mais tempo doentes. E talvez seja esse o pensamento que a gente deveria ter quando a gente olha para a Bíblia. Viver mais, sim, vamos viver até os 90, 100, 120 anos, mas viver de forma abundante. E isso é possível hoje em dia, com um plano, enfim, e com essas verdades. É isso aí, né? É isso aí. E muitas vezes isso, a gente começar a prestar atenção em movimentar o corpo, em se alimentar bem, e não necessariamente se entupir de remédio, né? Não necessariamente... É usar a alimentação como essa ingestão dos nutrientes que o nosso corpo precisa para poder garantir essa vida saudável, né? Vocês são vegetarianos? Eu estou vegetariano. Estou vegetariano há uns quatro meses, mais ou menos. Tenho buscado essa alimentação. Não acredito que seja a única, mas eu acredito que seja uma base e que a gente deveria ter um pouquinho mais de atenção para isso. Eu acho que quando a gente diminui um pouco a ingesta, não sou contra, não acho que não deva comer, mas eu acho que a gente tem alguns benefícios. a base alimentar das plantas, eu acho que traz um benefício para a saúde muito grande, muito grande. E você é vegetariano, pastor? A Bíblia recomenda que você seja vegetariano? É, nós vamos falar sobre alimentação ainda no próximo programa, mas a verdade da Bíblia em relação à alimentação, e ontem à noite, abrindo um parênteses aqui, eu falei na igreja Boa Esperança, em Campo Grande, pastor Sinclair, não é? mandou um abraço para você, e lá havia talvez umas 300 pessoas, e eu falei exatamente do plano Mova, e eles ficaram assim muito encantados, eu tenho uma foto aí com um monte de gente que veio na frente querendo ver uma vida saudável, incluindo o pastor, né? Mas eu falei sobre... Pastor precisa ter vida saudável, né? Para poder cuidar bem dessas ovelhas, tem que ter por princípio, Exatamente. Desculpa, desculpa lhe cortar. Mas, então, eu falei sobre essa questão da alimentação, e depois eles vieram conversar comigo, dizendo que realmente precisam pensar e repensar a alimentação, e eu disse lá na igreja ontem à noite, olha, o cardápio de Deus para nós é um cardápio baseado em coisas que vêm da terra, que vêm das árvores, as folhas, os frutos, as sementes, e a Bíblia nos autorizou, e Deus nos autorizou a comer carne depois do dilúvio, né? Então, eu acredito que a questão de ser vegetariano não é algo que nós pregamos, nós pregamos uma alimentação mais natural possível, e entendemos que a Bíblia nos ensina isso, nos ensina a buscar esse cardápio que Deus instituiu desde o Éden, e comer as coisas que vêm da natureza, mas hoje a gente acrescenta também proteínas e algumas outras coisas que a gente também usa que são saudáveis para a nossa alimentação, então nós não somos radicais nisso, né? Eu tenho até pedido ao Romulo para fazer para mim um plano para que eu passar um dia só com líquido, entendeu? Desde de manhã até de noite só ingerindo líquido, só utilizando coisas líquidas, né? E ele está para fazer isso para mim, né? Sopa é líquido? Sopa é líquido. Sopa é líquido, adoro sopa. Eu quero esse plano. Eu quero, eu quero essa receita aí, essa dieta. Quando tiver, eu vou amar, porque eu gosto muito de sopa de suco, dessas coisas todas. Como é que uma pessoa que seja uma pessoa obesa, uma pessoa mais sedentária, como que ela pode fazer uso do plano Mova? Como que essa pessoa efetivamente pode tirar proveito desse plano? Bem, eu acho que você podia falar um pouquinho, eu posso falar da base bíblica para isso, que é o que a gente está repetindo já há algum tempo, uma pessoa obesa e sedentária, então nós estamos ensinando na Bíblia, pela Bíblia, que Deus nos criou para o movimento. Antes que o pecado entrasse no mundo, Deus deu ao homem a tarefa de se movimentar, se movimentar cuidando e cultivando o Jardim do Éden. a gente sabe que Jesus caminhou, pesquisas feitas mostram que Jesus no tempo dele caminhou 50 mil quilômetros nos três anos de ministério dele. Então, e Deus nos desenhou para o movimento. Então, uma pessoa obesa e sedentária, evidentemente, precisa analisar a questão da saúde dela, como é que ela tem os índices dela, o doutor Romulo pode falar melhor sobre isso, mas a nossa base bíblica para isso é dizer que Deus nos criou para o movimento. Eric Liddle, que foi personificado no filme Carruagem de Fogo, foi um corredor e um cristão, ele diz assim, quando eu corro, Deus se alegra. Então, Deus nos chama para o movimento e também nos chama para uma alimentação saudável. E acreditamos que por esse caminho é possível realmente uma pessoa resolver a questão do sedentarismo e da obesidade, mas evidentemente que existem outros aspectos. É, existem vários outros aspectos que precisam de uma avaliação, mas a partir do momento que se ouve isso que a gente está falando, né, que tem essas informações, isso nos move, né, para buscar um pouco mais para sair dessas questões. A gente fala muito de obeso, obeso, gordo, o tempo todo, realmente existe uma epidemia, mas não é só isso, né, alguém que está nos ouvindo pode não ser gordo e estar com hipertensão, diabetes, isso tudo leva uma vida que não agrada a Deus e que não vai levar você a longevidade e uma vida em abundância. Então, existe todo um terreno que eu chamo, eu chamo as doenças, a obesidade, ele é fruto de um terreno, se você não está cuidando bem do seu terreno, o fruto também não vai ser muito bom. Então, eu acho que é isso que o Plano Mova traz e é o diferencial total, porque a gente tem uma fé que pode nos ajudar a aplicar essas informações, diferente de qualquer outro plano, que você tem as informações e você tem que usar a sua força de vontade e tudo mais. E eu acho que no Plano Mova a gente tem essas informações da Bíblia que nos ajudam, né, a nos movimentar e sair desse tipo de problema. nos impulsionam, né. Eu acho bacana você ter falado dessa questão, porque é isso aí, a gente fala muito, né, do gordo, obeso, 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 sedentário, papapá, papapá, a gente fala, né, esse não é o plano de Deus, de repente as pessoas obesas, elas podem ficar se sentindo assim culpadas, né, dizer, pô, mas então, Deus não me ama porque eu sou gordo, porque eu sou gorda, porque eu tenho que, a questão não é essa, né, a questão é o que essa obesidade pode acarretar para a vida da pessoa, de doenças, de mal estar, nós não vamos entrar no mérito, mas eu estava comentando com você, e eu quero conversar sobre isso, eu vi uma notícia de que a população mundial, atualmente, existem mais obesos do que desnutridos, mais obesos do que desnutridos, o que isso significa, né, é mostrando que a obesidade é efetivamente uma doença, algo que não faz bem a saúde, né, e portanto, uma verdade absoluta é que Deus, ele tem um plano, plano de vida, um plano de vida saudável, vida plena e abundante, né, para todos nós, não é mesmo? Uau! Que bacana, gente, eu acho assim, fundamental mesmo, né, a gente poder entender o plano de Deus para a vida de cada um de nós, e percebo que esse é o grande objetivo do plano Mova, é o grande objetivo do plano Mova, né, eu já preciso ir para o nosso último intervalo, e a gente volta já já, ainda para os nossos comentários finais, tá bom? Vamos lá. Isso aí, queridos, plano Mova, é, vamos lembrar um pouquinho a questão, as pessoas que quiserem se inserir nesse plano, quiserem fazer contato com vocês, qual é o caminho que vocês viabilizam para que as pessoas possam se inserir, só o pessoal do Rio de Janeiro que pode ter o privilégio de participar do Mova, como é que é isso? É, nós estamos preparando algum material que ainda não está pronto, né, para disponibilizar para as pessoas em DVD, em livro também. É, o que nós temos hoje é um contato diretamente comigo, com o Romulo, através de e-mail, né, nós temos aí, vocês têm colocado aí o nosso e-mail e as pessoas estão mandando informações para nós, ou pedindo informações, alguns dizendo o que está acontecendo com eles, outros pedindo informações e nós estamos respondendo, nós temos, hoje criamos um grupo de, nós temos um grupo que está nos apoiando da Igreja de Copacabana especialmente, né, médicos e professores de educação física, psicólogos, e através deles também nós estamos passando informações, né, ontem estive lá nessa igreja, vim de lá com vários, várias fichas de pessoas interessadas em ter mais informações sobre o Plano Mova. O que nós estamos oferecendo? Nós estamos oferecendo aos pastores, né, a oportunidade de ir à igreja, não é, fazer algumas palestras, podem ser quatro, três, duas ou apenas uma, como foi ontem, e fazer uma apresentação do Plano Mova e de acordo com o interesse da igreja, fazemos uma clínica de vida saudável, não é, isso em qualquer lugar do Rio de Janeiro ou do Brasil, não é, nós iríamos então, eu, Romulo, e levaríamos outros psicólogos e professores de educação física para essa clínica de vida saudável e nós estaríamos então fazendo um trabalho de avaliação das pessoas, né, o Romulo faz um exame de bioimpedância, nós temos também pessoas que fazem avaliação clínica no sentido de medir glicose e hipertensão e fazer avaliação da circunferência abdominal, então fazemos toda essa avaliação numa clínica de vida saudável, fazemos uma exposição bíblica sobre essa, esse princípio, né, do Mova e convidamos as pessoas a assumir um compromisso de 90 dias a alcançar algum objetivo, então eles vêm e apresentam naquela clínica o seu objetivo, reduzir colesterol, reduzir glicose, fazer exercício três vezes por semana, diminuir peso, enfim, e aí nós, de alguma maneira, vamos acompanhando essas pessoas através dessa equipe que está nos ajudando, né, mais ou menos isso que a gente pode oferecer, então, a pessoa entra em contato, manda um e-mail e nós, se tivermos alguma clínica marcada, envolvemos essas pessoas para participar dessa clínica. Aliás, vamos ter uma clínica na Igreja de Copacabana, uma segunda clínica, no dia 30 de abril, então, dia 30 de abril, as pessoas que nos assistem podem se inscrever mandando um e-mail para mim com nome, idade, telefone e, é fundamentalmente isso e nós vamos então dar informações para ela sobre a clínica de vida saudável que vai acontecer na Igreja de Copacabana no dia 30 de abril. No dia 30 de abril agora, né, quer dizer, rapidinho o outro, rapidinho, é quase que um mês, né, de diferença de uma clínica para outra porque realmente foi muito especial, né, é a primeira clínica. Queridos, aí a gente encerrando o nosso programa de hoje falando sobre verdade, né, o V do MOVA, comentários finais de vocês. É, muito bom, complementando essa parte, a gente está aí criando um site, né, o www.planomova.com.br que vai estar no ar daqui a pouco e a gente justamente quer despertar isso e hoje, nesse assunto que a gente tocou sobre verdade, é o meu pensamento. Quando a gente lida só nas verdades científicas, a gente tem um resultado, mas quando você está inserido num plano como esse, o MOVA, onde existem as verdades bíblicas, esses resultados são mais rápidos, melhores e mais eficazes. Bacana, bacana, né, é, a gente conhece a verdade, a verdade, efetivamente, ela é libertadora. Só despedida, pastor. Quero agradecer mais uma vez o convite para estarmos aqui e poder apresentar esse plano que tem nos conquistado e nos dominado, né, a nós, nos empolgado para estar ministrando isso para o povo de Deus. Amém, amém. E a gente agradece a presença e participação de vocês com a absoluta convicção do quanto o plano é abençoador e quanto, obviamente, vocês, como mentores desse plano, têm abençoado vidas Brasil afora, Brasil afora, de todas as pessoas que têm nos acompanhado também, né. Que Deus abençoe vocês. Daqui a pouco a gente volta, né, para falar aí sobre alimentação, o A do plano Mova. Encerramos hoje aí a parte da verdade, o movimento, o objetivo, verdade, dentro do Mova, porque mover-se é fundamental. Obrigadíssima. Obrigada a você também que está em casa, participou conosco. Terminamos o programa com boa música e eu deixo vocês com a Carol Teodósio que canta para a gente. Paz. É, eu fui humilhado, eu fui desprezado, é triste a história, quiseram até destruir-me, ferindo o meu sangue, minha trajetória. Mas Deus, pra toa do céu, me dando escape, mandando reforço. Viu minhas lágrimas de sangue, caindo ao pó, descendo em meu rosto. não perdi a promessa, não perdi a promessa, a minha esperança, estava guardada. Quem tem promessa, não morre, não perde a unção, ela não se apaga. Eu sei que Deus reservou, momentos no deserto, momentos no deserto, e eu passei. Vi os passos de Deus, no chão do deserto, então eu pensei. Ele me pegou no colo, e eu chorei. Ele enxugou minhas lágrimas, eu sei. Foi assim que o deserto atravessei. Foi difícil, mas até aqui cheguei. Quando eu me lembro do que aconteceu, eu me ajoelho e agradeço a Deus. Se não fosse nos seus braços me levar.